Logo nas primeiras horas da manhã, a movimentação de alunos na escola municipal Antilon Soares do bairro Lorival Parente na Zona Sul foi intensa. O local possui 34 anos de existência, abriga 298 estudantes do ensino fundamental em três turnos, foi totalmente reformado e climatizado recentemente e está recebendo estudantes novos a exemplo de Lara, que veio do Maranhão para o Piauí, cheia de expectativas para o início de mais um semestre letivo. Eu espero fazer novas amizades, que fique muito legal por aqui assim e com os novos professores também, que a convivência seja muito legal também. Ao todo, 90 mil alunos de 300 escolas da rede pública municipal teresinense voltaram às atividades na manhã desta segunda-feira para o início do segundo semestre letivo de 2014, juntamente com 2.800 professores. O secretário de educação do município esteve na escola Antilon Soares, acompanhando o início do semestre letivo, conferindo as reformas do espaço e ainda anunciando novidades para os próximos dias no setor educacional. São 300 escolas de educação infantil e ensino fundamental, são 2.800 professores que voltam ao trabalho depois das férias merecidas e também são 90 mil alunos. Tem uma novidade esse ano, é que nós estamos implantando um sistema de frequência escolar eletrônico. Então o aluno chega com a carteira eletrônica e passa e é registrado a presença dele. Caso o aluno falte, imediatamente o sistema lança uma mensagem para o pai, para a mãe, através de um celular, uma mensagem de celular, informando que o filho não entrou na escola. A direção agradeceu a entrega das melhorias da escola. A climatização veio na hora certa, estamos entrando aqui num período muito quente e agora a aprendizagem dos alunos com certeza será bem melhor, mais confortável. Os professores da escola Antilon Soares mostraram entusiasmo com o início de mais um semestre letivo. Segundo semestre a gente está iniciando e aí a gente tem aquela expectativa de que os alunos estejam preparados para o retorno das aulas e é sempre aquela emoçãozinha que a gente sempre tem. Na verdade, 24 anos de trabalho a gente não tem mais isso, porque quando perde isso, perde aquela expectativa boa de um bom trabalho.